Pô, eu gosto do meu carro, mas acho que eu cansei do compacto, tô precisando de alguma coisa maior, preciso de um carro com mais espaço pra mim, que tenha mais a ver comigo, mas eu tenho uma ideia. Isso aqui é o meu tamanho, as máquinas que vêm pro Monster Gear no Brasil, que tem um pneu de um metro e meio de altura, vocês viram? Bem maior do que o meu carro, bem mais a minha cara. Essas máquinas não podem andar na rua, obviamente, por causa do tamanho antes de tudo, mas as especificações delas são muito diferentes. São 1.600 cavalos extraídos de um motor V8. Eles não utilizam gasolina ou diesel, como você pode pensar, muito menos álcool, eles usam metanol, o mesmo combustível que é utilizado nas provas de arrancada, que estão começando a ficar famosas pelo país. Legenda por Sônia Ruberti